A construção da casa da Vanille é algo que nós estamos esperando, assim como vocês também estão na expectativa. Então gente, olha só, nesse vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês aqui, certo, duas opções. Dois modelos de casas, os quais vocês podem falar aí o qual seria melhor, qual modelo seria melhor, o qual vocês vão gostar mais, tá ok? Então, eu vou tapando aqui na tela pra vocês verem esses dois modelos e assim você vai comentar, ok? Vai ter o modelo 1 e o modelo 2 e aí vocês comentam qual seria mais viável o Elizeu fazer pra Vanille, tá certo? Então a gente tá nessa torcida também para que a casa da Vanille seja feita rapidamente aí logo, logo. Sabemos que não é de um dia pra noite, mas quando a gente fala rápido assim seja algo bem específico, ok? Então é isso aí, eu vou tapando aqui na tela os dois modelos pra que assim vocês possam ver, tá certo? Então, olha só, esse é o modelo 1 de casa, o qual vocês estão vendo aí, esse é o primeiro modelo, ok? Se vocês gostarem desse primeiro modelo, vocês vão comentar, agora a gente vai pôr aí o segundo modelo de casa. Então, esse é o segundo modelo aí, o qual vocês estão vendo, tá certo? Então, a gente mostrou o primeiro modelo e o segundo modelo de casa, agora vocês deixam a opinião de vocês aqui abaixo, tá certo? Qual modelo de casa seria melhor para a Vanille, tá certo família? Então esse é o vídeo de hoje, já conta com o seu like, com o seu comentário, compartilha o vídeo através do WhatsApp. Valeu, até o próximo!